Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olá pessoal! Iniciando mais um vídeo no canal Na Estrada com Hot Wheels Sejam todos muito bem-vindos em mais um vídeo No vídeo de hoje estaremos abrindo as miniaturas do lote L E no vídeo de hoje não vamos ter dancinha do Luciano Não, 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 não Muito obrigado Vamos lá, vamos lá Vamos lá começar pela primeira miniatura Mas antes de abrir as miniaturas Não se esqueça de se inscrever no canal Ativar o sininho Compartilhar nossos vídeos E aquele like pesadão, meu gente Deixar o like Ativar o sininho E deixar aquele like Chega de voadora nele já Isso aí, Luciano sempre animado, né? Nos vídeos Vamos lá Vamos começar aqui pela Lamborghini Miura 71 Lamborghini Miura Você vê Ela está Uma miniatura muito bonita Estou aqui Como vocês podem ver Está Perfeita Cheia de Detalhes Olha essas rodas Que lindo Essa aventura é a normal, né? Porque já saiu a super tirante Desse lote L Que é a Lamborghini Miura Olha Essa frente dela Como está Top Esses faróis A parte de cima Nossa Perfeita Que linda Você chegou a ver a azul Que vai sair no final do ano Do lote Q? Sim Muito bonita também, viu? Nós vimos no vídeo Nossa É um azul muito Ela ficou linda no azul também A parte de baixo também é abóbora Tem aqui Essa parte aqui cinza Atrás, por favor E a parte de trás Bem detalhada Atrás, né? Cheia de detalhes Uma miniatura muito top Olha Perfeita aqui Para a nossa coleção Muito top Eu não conhecia Essa miniatura, não E aí Eu Talvez já tenha visto Mas não me lembro Não me recordo Vamos Vamos abrir aqui Abre a tua Lamborghini Essa Lamborghini Cianto Que também Também está muito top Olha aí Essa cor dela Está maravilhosa Essas rodas Como combinou, né? Combinou A roda com 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 esse verde A pessoa que desenhou Aqui Esse modelo Está de barato O design Da Norte Uma pichonha Essa aí Olha aqui A parte de cima Dela Que linda Também está Muito Cheia de detalhes Nossa, perfeita Essa roda dourada Ficou chique Ficou Chique demais Vale a pena Parte de baixo Boa compra Essa é a famosa Comprou do bolo Aqui é um símbolo, né? Símbolo da Lamborghini, né? Uhum Eu achei que era um arranhão Mas não é não É um símbolo da Lamborghini Qual? Abre a próxima Dezoito dólares de tarde Demol Cadê? Demol Essa aqui Uhum Nossa, que miniatura top Lindo, né? Ficou branco Com esse detalhe Do estudo vermelho Assim ficou Essas rosas dela Olha Que perfeição Gostei, viu? Essas listas vermelhas Na parte de cima Aqui, ó Ficou perfeitas Olha a frente dela Que linda Ela não tem assim Muitos detalhes Mas ela está Perfeita Linda, linda, linda Lateral Um branco muito bonito A parte de trás E a parte de baixo Gostei Pega a variação dela Abre a variação dela É amarela Que também está muito linda Saiu ano passado, né? Olha só Que top Rodas pretas Que combinou Perfeitamente Com o amarelo dela Tem aqui Essas escritas Aqui na Na lateral Eu acho legal O carro com propaganda Eu também acho legal Fica top, né? Fica A frente dela E essa é o contrário Da vermelha Da branca As listas são pretas Sim Mas são Duas listas Só Mas A espessura maior Mais larga Os bancos também São dedos E a parte de trás Eu vou pegar o outro aqui Vou mostrar pra vocês Olha aí Imperfeição Lindas, hein, pessoal? Bom gosto nós temos Maravilha Vai pra coleção Com sucesso Agora a próxima É a Missão Z Pronto Vamos de branca Primeiro Vamos, minha filha Vamos respirar Ai, meu Deus Que linda Ai, que apaixonada Olha essas rodas Com esse branco Que lindo que ficou E olha esses faróis Maravilhosos, né? Olha Que linda Que presença, hein? Detalhe Olha o retrovisor aqui, ó Pra vocês verem O retrovisor dela Pessoal, eu não sei vocês Mas A miniatura Na embalagem É uma É uma Depois que você Tira da embalagem Que você pega na mão É Ela É totalmente Diferente Muda 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 completamente Você pode pegar Você pode tocar É Muito diferente É muito melhor Viu? Olha Atrás dela Como tá perfeita Olha Maravilhosa Amei A variação dela A variação dela É amarela Se saísse mais uma variação Uma cor azul Seria bonita, hein? Ah Uma cor azul Seria perfeito Tudo sujeitado Aí, Hot Wheels Faz uma Na cor azul Vai ficar lindo Olha Esse amarelo Também Está muito lindo Essas rodas Maravilhosas Como combinou, né? Essa roda dourada Com o amarelo Sim Aqui o retrovisor Também É a mesma A parte de trás Em cima Aqui a lateral E a frente Porque essa frente Está muito linda Vamos pegar aqui A branca Olha aí Top, hein? Muito bela Mesmo As miniaturas A branca Ela A parte da frente É mais chamativa Que a amarela Na minha opinião Mas no total A amarela Chama mais atenção Sim Amei Muito lindas Mesmo Então é isso O vídeo de hoje Foi um vídeo Mais rápido, né? Mas com qualidade Como vocês podem ver aí A qualidade Miniaturas top, né? Das miniaturas É top demais Espero muito Que vocês tenham gostado Do nosso vídeo Não se esqueça De se inscrever no canal Compartilhar os nossos vídeos Ativar o sininho E deixar o like O like Chega de favor É isso aí Deixar o like E Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Pessoal Tchau, tchau Falou Tchau Tchau